Quero ser bom, tão bom, como é Jesus Olá amiguinho, tudo bem? Aqui é Belinha e eu vim conversar com você sobre o evangelho de hoje Hoje no evangelho o senhor vem nos dar uma lição muito importante Ele vem nos ensinar que muito mais feliz é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e põe em prática Algumas pessoas podem até dizer que Jesus disse isso de forma depreciativa para com a mãe dele Mas na verdade é que o senhor enalteceu ainda mais a Virgem Maria Porque não houve nenhuma mulher na face da terra que ouviu e colocou em prática a palavra de Deus com mais intensidade e mais amor do que ela Então amiguinho, Nossa Senhora que nos ajude para que nós tenhamos força para ouvir e ainda mais Põe em prática a palavra do senhor para que nós possamos viver o evangelho de Deus aqui na terra